Mais uma segunda sincera, que ficou aí ausente por um tempinho, mas está de volta. Lembrando que na primeira hora, após a postagem do vídeo, eu tô aí embaixo junto com vocês, respondendo, lendo todos os comentários, então já aproveita e escreve alguma coisa aí embaixo, beleza? Começando diretamente com a indicação da semana, vou indicar uma pessoa que provavelmente você já conhece, mas se você não conhece ainda, vá lá e corra pra conhecer, que é a Juliana Vieira. Uma guitarrista excelente, guitarrista de mão cheia, toca muito, timbra muito bem, só som bonito. E que durante essa quarentena, colocou um quadro novo no canal dela, que é Como Entrei na Gig, e ela entrevistou uma porrada de guitarristas que trabalham com o Sidemen, que basicamente acompanham artistas grandes, artistas famosos, e dão várias dicas, velho. Muito importante sobre comportamento, sobre tirar música, enfim, é muito interessante o quadro, vale muito a pena. Vou deixar aqui no card a conversa dela com o guitarrista do Capital Inicial. Se você não ouviu ainda, vale muito a pena sacar. Mas é isso aí, vamos diretamente para a primeira pergunta. Que timbre foda? Parabéns. Perfeição aí, bem autêntico. E essa guitarra tá muito ignorante. Parabéns. Sonzão de guitarra. Meu amigo, que pedrada essa guitarra, hein? Forte abraço. A mix tá bem legal, o timbre de guitarra tá lindo. Todos esses comentários foram feitos no vídeo que eu postei da minha banda Papercut, uma banda que eu faço um tributo à Linkin Park. Eu, inclusive, joguei esse vídeo em grupos no Facebook, perguntando pra galera como será que foi feito esse timbre de guitarra, e uma galera falou, velho, só pode ser um aplicador valvulado e tal, girou uma discussão massa. Mas a visão geral da galera foi que todo mundo gostou, achou muito bacana, e todo mundo ficou se perguntando de onde é que vinha. E eu resolvi dedicar esse programa, esse Segunda Sincera inteiro, pra gente falar sobre gravação e mixagem de guitarra ao vivo. Esse show foi 100% gravado na minha Tascam, diretamente na interface de áudio, todos os instrumentos, batera, baixo, guitarra, as vozes, teclado, DJ e tal, foi tudo pra Tascam. Já de cara, eu vou dizer que às vezes a gente se preocupa muito com o som da guitarra em si, mas esquece do som da banda, né? E eu digo com certeza pra você que o som da sua guitarra vai depender bastante de em cima do que ele vai ser colocado, em cima de que banda, em cima de que backing track, em cima do que seja lá o que for, você vai colocar o seu som da guitarra em cima. Inclusive, às vezes, se a gente tem um som de guitarra muito grande, que, tipo, abarca todas as frequências, às vezes a gente precisa cortar algumas coisas, acentuar outras coisas, pra ele se encaixar legal numa banda. Mas é isso aí, vamos direto pra sessão de mixagem no Studio One 4, pra gente conversar bastante sobre isso, e entender profundamente como é que foi feito esse som de guitarra. Vamos lá. Então, bora lá. Essa aqui é a minha sessão de gravação no Studio One 4, do show ao vivo da banda Papercut, Tributa Link Park, e falando sobre o som de guitarra e todo o caminho que ela fez, a guitarra foi a Tajima, Tajima das Antigas. Tem um vídeo exclusivo contando sobre como essa guitarra foi construída, de como foi pensada, todos os detalhes sobre ela. Vou deixar aqui no card, se você quiser saber mais sobre ela. Saindo da guitarra, foi pra um Drop, da Digitech, porque o Link Park usa diversas afinações. Já de cara, ela tava afinada em um Drop, Ré, e o pedal tava ligado o tempo todo, abaixando meio tom, e uma música ou outra, ele abaixava um tom e meio. Do Drop, e é para o Custom Badass Distortion, da MXR. Esse pedal aqui é muito massa, eu gosto muito de usar ele pra distorções mais modernosas, saca? Esse lance de New Metal e tal. Ele tem uma curva de equalização bem interessante pra fazer esse tipo de som. E na sequência, o Noise Gate Salvador da Pátria, um ISP Deathmator, que limpa tudo, deixa a guitarra bem limpa, deixa os ataques bem definidos, sem aquelas sobras, saca? E no set, tinha também um Tube Screamer, um TS9, mas que não foi usado, eu levo ele, toda vez que eu vou tocar, fazer esse tipo de som, levando o meu amplo valvulado, porque, como vocês sabem, dependendo da quantidade de volume, dependendo da quantidade de ganho que você consegue empurrar no seu amplificador valvulado, a distorção muda bastante. Então, caso eu precisasse empurrar mais um pouquinho, o Tube Screamer tava lá. Mas não foi necessário conseguir abrir bastante o volume nesse show, vocês vão entender aí, quando eu soltar a mix. E apenas o Badass Distortion foi necessário pra isso. Guitarra, pedais indo direto pro meu Marshall Plexi, de 100 watts, que tava na minha caixa 2 de 12, que tem dois Celestion Vintage 30. Por isso que eu levei o Tube Screamer, porque o Plexi, ele não tem botão de ganho, é apenas volume. Então, dependendo da quantidade de volume que você conseguir utilizar, a estrutura de ganho muda. Então, caso fosse necessário, ele tava lá, mas não precisou. Nos vídeos do show, você consegue ver que, do meu lado, tem uma mesinha com computador, e a minha interface de áudio, a Tascam, que tem uma limitação de canais. Então, na hora, eu tive que decidir, tipo, a banda é muito grande, então eu tive que decidir como é que eu ia captar esse som de guitarra. E pra ter mais segurança, o som de guitarra que veio pra mim, e que eu decidi captar pra ter total controle na mixagem, depois, foi esse daqui. Vou solar e deixar no meio pra vocês ouvirem apenas a guitarra. O som de guitarra que veio pra mim foi esse aqui. Eu decidi que era melhor eu pegar a linha, salvar a linha, totalmente crua, totalmente sem efeito, inclusive, antes até dos pedais de distorção. Como o Link Park usa, basicamente, um drive durante todas as músicas, eu decidi colocar antes pra poder manejar, mexer nessa distorção como eu queria, sem ficar limitado a um pedal de drive. Geralmente, quando eu pego a linha, eu pego depois do set de pedais, exatamente porque tem muita troca de efeito e tal, mas no caso do Link Park, eu achei melhor pegar limpa, 100% limpa, e foi realmente a decisão no estilo correria, saca? Eu poderia ter microfonado o amplificador, inclusive, pra mim, o melhor resultado teria saído se eu tivesse microfonado o amplificador e pego a linha também, saca? Eu gosto de fazer as duas coisas pra elas se complementarem, mas, como eu só tinha um canal sobrando na minha interface, pra ter essa mobilidade, essa possibilidade de depois trabalhar o som da forma que eu quisesse, eu preferi pegar apenas a linha. Até porque não tinha como monitorar a microfonação, tipo, eu ia microfonar, não ia ter como entender exatamente o som que tava chegando, e tipo, a banda toda passando o som, aquela zoada, aquela doideira. Definitivamente, não era um ambiente propício pra eu microfonar o amplificador de guitarra, então, foi com a linha mesmo. Uma coisa interessante que eu vou mostrar aqui pra vocês, é que como a guitarra tava bem alta no palco, ela termina vazando em todos os microfones, né? Essa gravação não teve nenhum overdub, não teve nenhuma regravação, então, inclusive, as vozes foram exatamente as vozes que foram cantadas naquele dia, e logicamente, muito som de guitarra vaza nos microfones das vozes, que é o que eu vou soltar agora, aqui a gente só tem as vozes funcionando, o resto tá tudo mutado, são os microfones dos dois vocalistas, os microfones das duas vozes, que são dois dos microfones que estão mais altos na mix, é claro, e olha como vaza bastante som de guitarra nesses microfones. Então, você tem, querendo ou não, um corpo, né? preenchendo aí um corpo de vazamento do som duplex lá, contribuindo pra esse som de guitarra, querendo ou não, isso acontece. Colocar a banda inteira menos as guitarras, pra vocês sacarem. Então, realmente, de fato, vazando em todos os microfones da bateria, os microfones das vozes, você tem aquele corpo que tava acontecendo ali, ao vivo, do som duplex. O que dá uma cama, né? Realmente contribui. Mas, o som principal de guitarra, vocês vão ver que realmente a guitarra aparece, foi da linha e foi do plugin gratuito que eu coloquei. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal demonstrando ele. Vou deixar o vídeo aqui no card, caso vocês tenham interesse, se você não viu ainda. Vamos ativar as guitarras pra vocês sacarem o som dele. Abrindo aqui o plugin pra vocês sacarem, foi esse Legion da Pulling. E, realmente, não precisou muita coisa não, só que eu só tirei um pouquinho do agudo aqui, botei um ganhozinho a mais no canal verde mesmo e tava pronto. Assim que eu liguei, já tava muito pronto o som. Um impulse response que, logicamente, como vocês sabem, é boa parte do timbre, tipo 70%, 80% do timbre, foi o Pulse, que foi também o que eu coloquei no meu vídeo sobre plugins gratuitos. Também é gratuito esse impulse response aqui, esse carregador de impulse response e ele já vem com um nativo. Aqui, no caso, esse aqui da esquerda é o nativo que tá aqui selecionado, o Pulse. E esse aqui é um IR externo, que foi o IR que eu coloquei no meu vídeo lá da GE200, que é basicamente um impulse response de uma 4x12 da Mesa Bug com Celeste no V30. Esse aqui é o balanço entre os dois microfones, que, inclusive, tá mais inclinado pra esquerda, que, no caso, é o som do impulse response nativo do Pulse e resultou nesse som de guitarra, né? Eu vou solar as guitarras pra vocês darem uma sacada mais exclusiva no som de guitarra em si, apenas as guitarras. Tipo, sonzeira, velho. Tá muito pronto esse som. A outra observação é que vocês estão vendo aqui que tem duas faixas de guitarra, né? Essa é uma técnica muito simples, muito utilizada. Como vocês sabem, a melhor forma de gravar guitarra base é duplicando, gravando a mesma linha de guitarra duas vezes, colocando uma pro lado direito e outra para o lado esquerdo. Só que quando você pega a guitarra ao vivo, principalmente se você tem apenas uma guitarra na banda, que não era o caso, né? O Tributo apenas uma guitarra no centro. E quando você duplica digitalmente, fica assim. Abre, né? A guitarra abre, preenche muito mais o espectro estéreo, vem guitarra de todos os lados. E pra fazer isso é muito simples, tá? Se eu der um zoom aqui na waveform, vocês veem que uma guitarra está claramente atrasada em relação à outra. Essa aqui, essa faixa aqui de cima é quando uma guitarra entra e essa aqui de baixo é quando a outra guitarra entra e é exatamente essa diferença de tempo que vai dar essa impressão estéreo, que vai dar quase a impressão como se tivessem duas guitarras sendo tocadas ao mesmo tempo. Você pode também pra diferenciar mais o som entre uma guitarra e outra, botar tipo um chorus, colocar um pitch shifter, alterar um pouquinho a afinação de uma em relação à outra. Mas aqui eu só mexi no tempo e pra mim já resolveu, já funcionou. Ah, Lucas, mas diferença de quanto tempo? Velho, arrasta, ouve e para de arrastar quando você achar que tá bom. Saca? Meio que isso. Vou fazer o procedimento aqui pra vocês sacarem. Vou apagar uma das guitarras. Pronto. Vamos supor que só veio essa guitarra aqui pra gente. Só temos apenas uma guitarra. A gente vai lá na guitarra, duplica. A guitarra voltou aqui, né? Duplicou igualmente, ou seja, está no mesmo tempo. Se você colocar uma pra cada lado, no caso, uma totalmente pra esquerda e outra totalmente pra direita, sem mexer no tempo, vai soar como se fosse uma guitarra única no centro, certo? Elas estão iguais, apenas duplicadas. Exatamente da mesma forma, elas vão soar como se estivessem no centro. mas, se você fizer o procedimento de simplesmente arrastar uma para o lado, novamente, vai no olho, no dedo, arrasta quanto você quiser aí e vai ouvindo e testando, as guitarras vão abrir no espectro estéreo. Dá um CTRL Z aí pra vocês sacarem como estava antes. guitarras no centro e CTRL SHIFT Z e guitarras abertas. Beleza? Truquezinho barato e tal. Pode até sipar ainda abrir um pouquinho mais, velho. Saca? Isso é teste. Podem testar à vontade dependendo da música, dependendo da precisão que você precisar, vai variar isso aí, saca? Realmente é testando. Abriu um pouco mais, né? E é isso, velho. Esse foi o som de guitarra que foi muito simples. O primeiro plugin que eu coloquei funcionou já de cara. Novamente, boa parte do som de guitarra que você cria, que você coloca, importa muito o som de em cima do que você vai colocar, ou seja, da banda, da mix da banda em si. Esse som de guitarra aqui provavelmente pode não funcionar em cima de outras bandas e em cima de outras mixagens, mas nessa aqui, velho, resolveu, ó. Maravilhosamente bem. Só pra complementar, como eu peguei o som de linha da guitarra foi através de um pedal estéreo de guitarra, ou seja, a guitarra entrou no drop, depois foi diretamente pra esse boss, o chorus, o CE3 da boss, que ele entra mono, entra apenas um sinal e sai dois, sai estéreo. O pedal não estava ligado, não estava sendo utilizado, o efeito de chorus, ele estava realmente servindo apenas como um roteador. Um dos sinais seguiu pra cadeira e pedais e o outro sinal veio direto pra minha entrada de instrumento da minha interface de áudio, que foi o sinal que vocês viram aí, que eu tratei depois na mixagem. E é isso aí, espero que vocês tenham curtido esse episódio, 100% dedicado à gravação e mixagem de guitarra ao vivo. Eu vejo que esse é um tópico muito discutido, que a galera tem muita dúvida, mas que, como vocês viram, pode ser resolvido de uma forma muito simples, muito simples, com plugins gratuitos, só que você já consegue chegar no resultado excelente, maravilhoso. Como eu falei no vídeo, logicamente, se você puder também ter o sinal do microfone, realmente é o que eu mais indico, teria dado mais punch ainda, mais característica pro som de guitarra, mas se não for possível, dá pra resolver dessa forma apresentada. Beleza? E é isso aí, mais um Segundo Sincero. Não se esquece de deixar a sua dúvida, a sua pergunta, o seu questionamento aí embaixo. Se você tiver outras dúvidas acerca desse assunto de gravação ao vivo e tal, etc, deixa aí embaixo que a gente conversa mais. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like pra dar aquela força, apoiar o canal e até o próximo vídeo. Valeu!